Olá, tudo bem? Vamos começar mais um canal VT. E o assunto de hoje é o clássico trench coat. Uma das peças mais poderosas do inverno e que não pode faltar no guarda-roupa feminino é o trench coat, pois traz elegância, deixando qualquer look super interessante. Traduzindo ao pé da letra, trench coat significa casaco de trincheira. Nada mais óbvio se levarmos em conta a origem militar da peça. Criado por Thomas Burberry, como capa de chuva para oficiais do exército britânico, eles são feitos com gabardine, um tecido impermeável e resistente, apropriados para combater condições climáticas adversas, principalmente a chuva. Depois da guerra, os soldados continuaram usando no dia a dia e o governo britânico ficou com uma grande sobra deles, sendo então distribuídos para a população. Rapidamente, os trench coats tornaram-se famosos por sua função e estilo entre homens e mulheres, especialmente depois que atrizes e atores de Hollywood começaram a aparecer com eles nos filmes mais famosos da história. Em 1961, Audrey Hepburn, ícone de estilo, usou um trench coat em bonequinha de luxo e foi então que a peça se tornou um must-have para todas as mulheres. O trench mudou muito pouco ao longo dos anos, apenas detalhes sutis, mas sempre mantendo a forma clássica e a função do modelo original. A Via Tolentino, que ama essa peça e sabe que ela é essencial no seu guarda-roupa, desenvolveu trench coats ideais para você se aquecer neste inverno. Ele chegou por aqui em inúmeras texturas e cores, das mais fortes até as mais suaves, todas com a sua beleza imponente. Montar um look com o trench coat é muito simples, mas tem um segredo e o canal VT te conta. Escolha muito bem o calçado. Dependendo da ocasião, o trench pede um salto bem alto e em outros, até uma bota cano longo. É permitido variar. O inverno está chegando e com certeza vale a pena ter este clássico no guarda-roupa. Não esquece de dar um like e assinar o nosso canal. Eu te espero no próximo encontro. Até lá!